Viva irmãs e irmãos na fé, estive a ver pela primeira vez todos os sons de piano que estão neste teclado e encontrei um som de piano bem mais sereno para gospel, que é o Worm Grande Piano. Eu estive a trabalhar primeiro com o German Grande Piano e agora temos o Worm Grande Piano. Já fiz um meu, vamos ver o do teclado. Vamos comparar com o Grande Piano, o German Grande Piano 1, que é o deles também. Podemos ver que este grande piano, o German Grande Piano, é um som mais estridente, mais alto, mais tipo quase um cravo, parece quase um cravo. E este, portanto reparem, vamos ver, este é doce, por isso a palavra Worm, Worm em português é quente ou morno, portanto mais acolhedor. Agora vamos ver o som que eu fiz a partir deste. Reparem que tem o prolongar, que está muito interessante, é um som que eu gosto muito. Enquanto que o outro, acaba logo o som. Reparem. Acabou logo. Assim que eu tiro o dedo, acaba. Este que eu criei. Reparem. Fica. Prolonga. Isto é o que eu pretendo. E ainda não está com o sustain. Se tiver o sustain ainda fica mais. Vamos tirar o sustain. E pronto. Eu agora vou começar a tocar com este piano. Um piano bem mais interessante, muito melhor. Vamos mostrar só como é que está. O que é que eu fiz. Portanto pus o release no máximo, o decay no máximo. Estes aqui em baixo não mexi. O resonance aumentei. Estava em 64, passei para 80. O cutoff passei também para 80. E o ataque deixei-o estar como estava. Portanto são estes dois. Estes dois que dão aquele efeito prolongado. Vamos ver como é que está. Os parâmetros deles. Aqui está. Portanto os parâmetros é todos. 64, 64, 64, 64, 64, 63 e 64, 00. Portanto alterei este. Estes também alterei. Aumentei um bocadinho mais. E pronto. É tudo. Está bastante interessante este som. Sempre aqui autorizar. Muito interessante. Paz serena da presença do Senhor seja com todos. E aqui está. O Worm. Grande piano. Já trabalhado por mim. Que vai ser o que eu vou usar agora. Nas melodias para Worship Gospel. Que eu vou fazer a seguir.